Vamos acordar, vamos acordar fazer kit de maquiagem, kit de maquiagem, kit de maquiagem, kit de maquiagem, kit de maquiagem Sabe o que seria uma boa agora? Um kit de maquiagem E hoje vai ter kit de maquiagem Faz kit de maquiagem mãe, faz Acho que eu vou fazer um kit de maquiagem Oi cara de boy Hoje eu tô aqui com o oitavo vídeo de kit de maquiagem Porque vocês me pediram muito mesmo Ele tem uma pegada meio diferente assim com várias dicas que vocês vão gostar muito e vão ser muito úteis Se vocês querem o vídeo 9 de kit de maquiagem Já dei um monte, mais um monte de joinha aqui embaixo Se esse vídeo aqui chegar em 25 mil curtidas Eu já começo a trabalhar no próximo vídeo Na verdade eu já até comecei a trabalhar nele Mas aí eu posto mais rápido Se inscreve no canal aqui se você é novo ou nova por aqui Comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo E também compartilhe Compartilhe com todo mundo Quero lembrar vocês que está rolando um sorteio do iPhone 6S lá no meu Instagram Se você não sabe do que eu tô falando e quer participar Entra nesse vídeo aqui Que nele eu explico tudo o que vocês precisam saber E falta menos de 15 dias pro resultado do sorteio E eu não quero ninguém dizendo que não sabia Essa semana eu vou estar em São Paulo E como vocês vivem me pedindo pra fazer encontrinho Que vai ser encontrinho, que vai ser encontrinho Na quinta-feira, às 7 horas da noite Eu vou estar na praça de alimentação do shopping Pátio Paulista Na praça de alimentação Eu quero ver todas vocês, minhas cuquinhas paulistas E lá eu vou conversar com todo mundo Vou tirar foto com todo mundo Vou dar um cheiro e todo mundo Espero vocês lá Vamos pro vídeo A primeira receita é de um lip balm Então eu tô usando metade de manteiga de cacau E metade de óleo de coco Se você não tiver nenhum nem outro Você pode usar só a mesma quantidade de um deles Tô colocando também o restinho de um batom Que já estava acabando E um pouquinho de sombra pra dar uma corzinha Aí eu derreto tudo na vela Coloco no potinho e tá pronto o meu lip balm Isso não é uma receita Mas como vocês impediram muito um lugar para guardar batons Eu vou mostrar pra vocês como fazer Primeiro você vai precisar de uma caixa de papelão Dessas como eu tô usando uma caixa de um tênis que eu comprei E você vai cortar um quadrado de 18 centímetros por 18 centímetros Você tira essa medida na régua Aí você vai fazer pontinhos de 3 em 3 centímetros De todos os lados do quadrado E vai fazer um quadriculado Seguindo essa medida de 3 centímetros por 3 centímetros Aí você vai cortar um quadradinho pro lado E vai cortar uma escadinha Só que repare que na hora que você colocar uma junta com a outra Uma fileira vai ficar sobrando Então você arranca essa fileira fora Porque as nossas escadinhas tem que estar as duas iguais Só que essa fileira que a gente separou Você não vai jogar fora não A gente vai precisar dela Na verdade a gente vai precisar de 10 delas E também vamos precisar de quadradinhos avulsos De 3 por 3 também Agora você vai encapar a sua escadinha E todos os seus materiais que você vai usar Com o que você vai usar pra decorar Eu tô usando um tecido Que era uma fronha na verdade Porque eu não tinha nenhum outro tecido aqui em casa E estou encapando ela usando cola branca Você passa bem a cola branca E depois você passa o tecido Aí eu viro pra dentro Cortei um outro triângulo com uma fronha E dei um acabamento ali Aí aqueles quadradinhos avulsos que a gente cortou Você vai colocar ele numa escadinha Dando um espaço de um quadradinho Cruzando com o quadradinho da escadinha E vai colar Eu tô usando essa cola universal aí Ela é bem legal Ela é tipo cola quente Só que eu acho que ela cola muito melhor E não tem aquele negócio que a cola seca muito rápido E não sei o que Aquelas fileirinhas que eu falei que a gente usar Ia precisar de 10 delas Nós vamos montar pequenos sofazinhos A parte que você encapou Você vai encostar no chão e virar pra cima E a parte bonitinha do seu quadradinho Você vai virar pra frente Entendeu? Fica um bonito e um feio Um bonito e um feio E aí você vai passando cola quente Nesses quadradinhos que a gente deixou ali Avulso E vamos colocando esses sofazinhos Como essa cola demora um pouco pra secar E fica meio difícil de grudar eles Eu tô colocando um pouco de durex E vou deixar ali Até que ele fique totalmente seco Eu deixei secando de um dia pra noite Agora eu vou tirar a medida da parte de trás Pra dar um acabamento Se você não quiser fazer não precisa E no final o meu deu 16 por 15 Então eu também estou encapando ele E eu vou colar na parte de trás Também com a cola universal Essa cola você encontra em vários lugares Papelaria, casa de materiais e construções E 1,99 e tudo mais Cole atrás Deixe secar E está pronto o seu porta batons Olha que legal gente É muito massa mesmo esse porta batons Mas como eu não gostei muito do tecido que eu escolhi Achei que não ficou tão tchan Eu usei esse spray dourado aí Que eu comprei numa casa de 1,99 E ficou do jeito que eu queria Isso já é pra vocês entenderem Que vocês tem que deixar do jeito que vocês querem Usem criatividade E enquanto não ficar bonito Não pare É claro que pra usar o seu porta batons Você precisa de um batom Então hoje eu vou ensinar vocês A fazerem um batom super pigmentado Primeiro eu estou usando um pouquinho De óleo de coco Pode ser manteiga de cacau Um pouquinho de um batom meu Que já estava acabando E giz de cera Como eu quero giz de cera Que seja mais pouco quente Assim como se fosse um laranja Um marrom Eu estou usando um giz de cera vermelho Combinado com um marrom Aí eu derreto tudo em cima da vela E coloco dentro do meu frasco de batom vazio Olha só gente Esse batom fica muito Mas muito pigmentado Vocês não tem noção Ele é muito bom E é claro que vocês podem fazer Da cor que vocês quiserem O céu é o limite Um beijo Tchau 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 Tchau